Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda Levantai, que a bairro do Senhor já vem Responderá sobre ti Levantai, que a bairro de adoração Seu amor há três portas da prisão Levanta e anda Levanta e anda Tome posse agora da tua vitória Que um dia é hoje Outra vez, uma vez Levantai, que a bairro do Senhor já vem Responderá sobre ti Toda a escuridão vai se dissipar Levantai, que a bairro do Senhor já vem Seu amor há três portas da prisão Levantai, que a bairro do Senhor já vem De pé, que a bairro do Senhor já vem Levantai, 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 que a bairro do Senhor já vem Então já será sobre ti Toda a escuridão vai se dissipar Levantai, que a bairro do Senhor já vem Levantai, que a bairro do Senhor já vem Levantai, que a bairro do Senhor já vem Levantai, que o Senhor já vem